Fala aí pessoal, beleza? Voltamos então com o nosso playthrough detonado aqui de Far Cry 3 E galera, eu tenho que falar aqui com o pessoal, meus amigos E vamos dar continuidade então a história aqui de Far Cry... Ih caramba, ah, aqui mesmo Vamos pra Batcaverna aqui, onde eles estão escondidos E vamos ver agora como que vai continuar a nossa história aqui, né Eu estou bem Bom, porque o barco está quase fixado, nós temos que ir para casa Eu não vou O que? O que você está falando? Eu encontrei meu lugar, está aqui, nesta isla Jason, você é sério? Lisa Eu estou apenas tentando ler sobre isso For a primeira vez, eu sei exatamente o que eu quero E eu não vou deixar isso deslizando Você está todo escondida, eu estava esperando por isso, e... Agora você está me deixando! Eita, é assim mesmo é? O cara vai deixar essa gatinha sozinha? Meu Deus, louco, me queimei aqui Caraca, Jason, sério mesmo? Bom Vamos ver até onde vai dar isso aí, né Também, né, rapaz? Por que ele não pede para ela ficar também, né Até parece que ela vai abandonar todas as regalias da cidade grande para ficar no meio da selva, né Mas, vamos ver onde que é o meu objetivo Voltar aqui para a Manac Então, bora lá E aí, galera, o que vocês acham de deixar a Lisa, cara? Como assim, velho? Esse Jason é doido E aí, quer dar uns pega na... na Citra, né, safadão Jason, eu não ouvi de você em um tempo, pensei que você estava deixando a isla Não, não estou ficando aqui Não eu, essa operação de Rússia está voando muito aberto Eu estou se juntando com a Tassaforce 141 voando hoje, foi bom trabalhar com você Obrigado, escute, antes de você ir, eu tenho um favor para perguntar Bom, é isso aí, galera, então vamos pegar um aviãozinho Então, vamos embora, vamos embora aí, vamos embora, vamos embora para essa pista aí Vamos aqui num quadriciclo maroto e vamos embora Nem vou levar a minha... Vou usar a mema todo dia Opa! Nossa senhora, velho! Nossa, eu sou muito bossa Opa! Caraca, como que eu vou chegar naquela porcaria? Ih, está do outro lado Espera aí Calma aí, tempo Me espera Ih, está do outro lado do rio, velho Fudeu Droga, mano Peguei o lado totalmente errado E agora? Aguenta aí Aguenta aí, quadriciclo maldito Nossa, deixa eu baixar o som do jogo que está muito alto Caramba, não dá nem para soltar um nitro aqui Merda, esses jogos não aprenderam nada com Need for Speed Será que por aqui dá? Bom, vai ter que dar Não vou olhar o mapa, não É, acho que era melhor ter pego o outro lado lá Vamos ver por aqui Nossa, agora vai explodir essa merda Ih, pifou a motinha Fudeu Mas estamos perto já Dois minutos ainda Opa, pensei que os bichos estavam atrás de mim já, cara É o louco Jason, é o Alamo Os piratas estão me envolvendo, vem rapidamente Vixe Vamos puxar o sniper então Os piratas cercaram o cara, velho Bom, pelo menos já acabou Aquele tempo lá e não Então a gente não vai falhar Ih Só no crânio Nossa, o que que estourou aqui, caraca Fogas de artifício E aí, cara Quanto tempo, hein É que os caras vão vir por aqui Espero que sim Quero descer chumbo neles Muito Nossa, o cara é meio doente da cabeça, né mano Esse aí com certeza fumou uma maconha Pra vir desse jeito Nossa, que da hora Metei chumbo nesses caras Os caras são muito boos Do lado Vai de boa Frag free Desse jeito aqui A gente vai chamar o tactical nuke Vai, cadê, cadê Ih, tá parado isso aqui, hein Opa Acho que estão vindo pelo lado, então Só foi eu falar, né Eles ouviram eu falando pra vocês Caramba Ó, alguém daí que aguentou, né Quem foi, hein Opa Sai daí, rapaz Opa, tá morto já Ih, ó quem é Toma Segura essa, trouxão Essa máscara de solda Não segura essa sniper Mas nem for dentro Nossa, por que que eu pulei, velho Vamo aí, cara Tá difícil aí, pô Você tem que usar a máscara de solda Do tiozão lá, pô Vai ficar cego Esse óculos Ele não vai proteger nada, não Bom, já que os caras não vêm Vamos pegar um diamante aqui, então Opa Ih, fodeu Vou botar fogo em tudo Ô, você que tá escondido aí Na favela Sai daí, rapaz Toma, tira na testa Eita, nós Agora o bicho tá pegando Caraca, mano Nossa, agora o bicho pegou, hein Galera Tô fudido Mais uma vez Vou precisar da Gink Dama de vocês Vixe, galera Vixe, mano Tô cercado, velho Ah, só sobrou três, ó Sai, 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 sai Não, não se mexe quando tô atirando em você, cara Ô, louco Toma Aê, agora sim De novo Usar essa metralhadora Agora é sem dó, hein Sem dó De desperdiçar bala Mas já tem do lado aqui De novo Ah, tá se escondendo aí, né Então toma Ah, legal, né Mira boa do cacete Ih, caraca Toma Nossa, arranquei até A máscara do maluco Caraca, mano O bicho tá pegando pro meu lado, hein Pô, cara Não tinha um lugarzinho melhor, não Pra sair com esse avião Vamos lá, pessoal Alguém que dama aí Todo mundo levantando Ih Toma, trouxa Ó, decidi me ajudar, então Eita, nós, é outro Caraca Então toma Receba agora Dá pra dar varadinha ali Olha, tem mina aqui Eu nem vi É mesmo, né Por que que eu não coloquei umas minas Os caras se distraem com as minas gatas Ah, droga Não dá pra Fazer que nem no COD Nossa, olha que um cara morreu Morreu com honra Sem cair Será que vai vir mais? Acho que não, né Jason Get in Are you flying this plane to Russia? Não, are you kidding? I'm upgrading in Singapore You know it's illegal to buy or chew gum anywhere in Singapore? Gum is one of the great American pastimes Those rice pickers are basically declaring war on Uncle Sam Calma tio Calma tio Nossa, e como seria isso? Só eu acho que vai dar merda nesse avião? Ou vocês também acham? Eu fiz minha série de erros, mas... É about to pay off Sim, senhor Eu estou quase fora da jungle Ha, ha Uh Fica a dica que a Rússia não é muito melhor não, hein, cara A Rússia não é muito melhor não, hein, cara Opa, de novo vamos fazer paraquedismo Pelo menos disso Jason sabe, né Opa, mas acho que não é o paraquedos que a gente está acostumado não Vai começar a musiquinha lá de novo Ah, a gente está usando aquela roupa do Kryze Eita, nice Ops Eu acho que morremos Bom, segurando o shift aqui, está indo, né, vamos ver Nossa, que imagem esquisita, cara É a causa do FOV, está no máximo aqui Nossa, está uma merda isso aqui, na boa Lá, meu filho Abre o paraquedos Abre o paraquedos Nossa, que demora Não sei como não morreu Nossa senhora Quem sabe se o Sam é mesmo real Ah, tinha um tigre ali, né, por que eu não atirei no... aqui Ih, fodeu Ai, não consegue escapar Trouxão Vai tomar uma flechada no meio do zóio Nossa, aguentou ainda Então toma outra Pegar a pele de tigre Como é, galera, deixa eu... Refazer essa parte aqui, liberando o tigre Né, isso é engraçado Ah, não Merda Tem que reiniciar a missão Mas vai voltar da onde Aguenta aí um pouquinho, pessoal Então vamos lá, galera Liberar o tigrinho Lá Espera aí, vamos marcar todo mundo Caramba, não quebra Chega mais perto, então Ih, acho que não dá, não Aí, foi Pega ele, chega Que eu só vou ficar olhando aqui Ih, mataram o tigre Caraca Olha só a pontinha na cabeça Já era Ah, não foi bem do jeito que eu esperava Mas tudo bem Do primeiro jeito foi mais foda Estourando todo mundo Bom, pelo menos a gente pegou bastante coisa aqui Levar essa pele do tigre Ô, louco, não Quero meu sniper de volta Beleza 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 Então eu vou pegar esse caminhão E bora lá, então, pessoal Deixa eu ver aqui Onde a gente tá A gente tá bem ao sul, cara Tem tudo isso de lugar ainda pra gente ir Vai ser enfrentando o Reut, né Aí sim, hein Não tem jogo pra nós ainda Como é que aqui tá meio perigoso Deixa eu vir pra cá Vocês viram que eu estaciono muito bem, né Nem vou levar uma multa É, esse cara aqui que não foi marcado Não tem nada Ué, não dá nada não Ué, aqui é a área segura, então Beleza, então, vamos lá Sei que era tudo dominado pelos caras Crazy Cock existe Crazy Cock Cock de pinto Hey Hey Beer? Yeah I'm looking for a friend Privateer named Sam There's only one Sam I know There's regular poker game at the back What's privateers mostly? You might want to think about getting yourself invited A poker me gusta Vocês viram todas minhas técnicas no vídeo passado, né galera Onde você acha? Para jogar poker? Não pergunte seu tempo se você não consegue pagar o compra-in Isso é suficiente? Ok, você está pronto Chupa Tem dinheiro, rapaz Tem dinheiro, rapaz Tem dinheiro, rapaz Esses caras parecem meio mal invocados aqui, hein Será que só no Bleacher que eu vou levar deles? Bom, vamos lá galera Tenho muita experiência em poker Se vocês puderam comprovar no último vídeo lá, então Vamos lá, vamos sugar tudo que esses malucos tem Até as cuecas, velho As cuecas freadas aí Derrapadas de bike na lama aí Vamos levar tudo Eu vou cumprir Vamos lá Vamos começar com 25, vai Eu vejo sua bete e eu vou cumprir Fala Eu vou cumprir Ih, sobrou dois ainda Hum Esses caras acham que pode me vencer no poker, então Espera aí Eu joguei muito truco, rapaz Vou pedir seis, então Não Nove Quero ver, hein Nove, ladrão Nove Ah, arregaram Pior que eu nem olhei minha mão É que eu confio no coração das cartas Tem o dragão branco de olhos azuis E vou arregaçar esses manos aqui Ah, tá subindo o hino lá Ah, carac Eu vou cumprir Eu me levando Já sega? Eu gostaria de continuar playing, Carl? Devemos te levantar? Ah, não, Sam Eu só estava dizendo Kort Eu acho que eu também tenho terminado e aí e aí e aí e aí a droga agora que ia sugar tudo desses malucos ia levar até a barba desse tio aí aí beleza temos negócios mais importantes a tratar é mas isso vai ser no próximo vídeo galera beleza vamos conhecer então nosso amigo sen no próximo vídeo eu vou ficando por aqui um abraço para vocês até mais falou fui obrigado por assistir mais um vídeo se você quiser acompanhar mais séries é só clicar no nome da série que você quiser que você vai ser redirecionado para uma lista de reprodução e poderá ver todos os vídeos e também não esqueça de se inscrever no botão inscreva-se ali embaixo e também se você quiser ver um vídeo aleatório é só clicar no vídeo que está rolando na tela neste momento obrigado e não esqueça aí de clicar em gostei se você gostou do vídeo beleza fui galera valeu e aí